Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, se você ainda não me conhece, o meu nome é Fábio, esse é o canal do lado de cá, onde eu tiro um tempinho do meu dia para sentar aqui e contar para você um pouco da minha experiência aqui nos Estados Unidos. No vídeo de hoje eu vou bater um papo com você, explorando o tópico você pode ou não ter dupla cidadania sendo cidadão brasileiro. Mas antes de começar o vídeo, eu vou explicar para você o porquê que eu estou fazendo esse vídeo. O que aconteceu foi o seguinte, o Paulo Sérgio lá de Orlando, que faz vídeos fantásticos para a internet, o cara é muito bom, ele fez um vídeo essa semana onde no vídeo dele, no finalzinho, ele fala que as leis brasileiras não permitem que você tenha dupla cidadania. E teve um camarada que foi nos comentários dele e falou que ele estava errado, que ele estava mentindo, que ele estava sendo sensacionalista porque as leis brasileiras permitem sim que você tenha dupla cidadania. Nós conversamos pelo WhatsApp, em particular, e nós fizemos algumas pesquisas e eu vim aqui nesse vídeo não para defender ele, mas para mostrar para vocês o que nós encontramos. E eu quero que você tire suas próprias conclusões, baseado no que eu vou falar aqui nesse vídeo, e coloque nos comentários aqui abaixo se você concorda ou não que as leis brasileiras permitem ou proíbem que você tenha dupla cidadania. O camarada que comentou no vídeo do Paulo colocou um link no comentário dele que abre para o site do Itamaraty. E no link está escrito assim, ou no site do Itamaraty está escrito assim. Dupla nacionalidade. Não há qualquer restrição quanto à múltipla nacionalidade de brasileiros. A nacionalidade brasileira não exclui a possibilidade de possuir simultaneamente outra nacionalidade. A perda de nacionalidade brasileira somente ocorrerá no caso de vontade formalmente manifestada pelo indivíduo. Formalmente manifestada pelo indivíduo. Tem que lembrar desse pedacinho, tá? Em suma, ao tornar-se cidadão estrangeiro por processo de naturalização, o cidadão brasileiro não perde automaticamente a cidadania brasileira, mas sim passará a ter dupla cidadania brasileira por nascimento e a estrangeira por naturalização. E continuando, está escrito aqui sobre a perda de nacionalidade. Em consequência da emenda constitucional da revisão número 3, de 9 de junho de 1994, não são mais passíveis de perder a nacionalidade brasileira aqueles cidadãos que adquirirem outra nacionalidade. Em consequência, tem que lembrar desse pedaço que eu vou falar agora, da imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Assim sendo, somente será instaurado o processo de perda de nacionalidade quando o cidadão manifestar expressamente sua vontade de perder a nacionalidade brasileira. Caso contrário, não ocorrerá processo de perda de nacionalidade. E aí vai falando, falando, falando. Beleza, esse é o texto que está no Itamaraty. Espero que esse vídeo não esteja ficando chato, mas agora eu vou ler pra você o artigo 12 da Constituição Brasileira, onde fala sobre a perda de nacionalidade, o que falava antes de 94 e depois que mudou em 94, qual é o texto novo da Constituição, da emenda, né? Antes de 94, o parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição falava assim, que você perderia a sua nacionalidade brasileira se você adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária. Ponto. Era só isso que eu estava falando. Então, ela estava falando que se você teve a vontade, se você se dispôs a pegar a naturalização de um outro país, você perde a nacionalidade brasileira. Depois de 94, com a emenda, esse parágrafo 4º passou a ser. Será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude da atividade nociva e interesse nacional. Então, se você fez algum... se você for traidor do Brasil e por processo eles pedirem o cancelamento da sua nacionalidade, você perde a nacionalidade brasileira. Ou você adquirir outra nacionalidade, salvo em casos, a não ser em casos que... De reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, então você perde a sua nacionalidade, a não ser que o outro país reconheça a sua dupla cidadania. Então, se você pegar uma nacionalidade de um país que não reconhece a dupla cidadania, você só pode ter a nacionalidade daquele país e não do Brasil. Então, é como se fosse um acordo bilateral, né? Ou de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Ou seja, você perde a sua nacionalidade, a não ser que o país exija que você se torne residente para que você possa morar no país, tá? Então, o que não é o caso dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não exigem que você seja residente para morar aqui. É uma opção. Você pode ter o green card, você pode ter um visto. Você não precisa ser residente. Então, você perde a nacionalidade, a não ser que o país exija que você se torne residente para morar aqui. Os Estados Unidos não exigem, então você perderia a nacionalidade brasileira. Mas aí você pode falar assim para mim, mas Fábio, eu ouvi dizer que os Estados Unidos reconhecem a dupla cidadania. Então, eu vou ler para você aqui o juramento que a gente faz quando a gente se torna cidadão americano. E daí você me fala se reconhece ou não. O juramento é o seguinte, em inglês é lógico, né? Eu vou ler só o primeiro parágrafo do juramento. Eu declaro aqui, sob juramento, que eu inteiramente e absolutamente renuncio todas as alianças e fidelidades a qualquer membro da realeza internacional, monarca, Estado ou autoridade de quem ou da qual eu tenha servido ou tenha sido cidadão. Então, o primeiro parágrafo do seu juramento, quando você vira cidadão americano, te força a abrir mão da sua outra cidadania. Então, você lembra quando eu falei no comecinho que você só perde a sua cidadania se você expressar que você quer abrir mão da sua cidadania? No juramento para virar cidadão americano, você está expressando formalmente que você abre mão da sua cidadania brasileira ou de qualquer outra cidadania que não seja americana. Então, eu quero que você analise os dados que eu passei aqui. Eu quero que você coloque nos comentários aqui embaixo o que você acha. Perde ou não perde? Eu quero que você vá lá no vídeo do Paulo e dá uma força para ele nesse comentário aí e fala para o camarada lá o que você acha. Perde ou não perde? Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau.